Mãe, eu não estou me sentindo bem. Tá, filha, vamos medir a pressão. Filha, a tua pressão está caindo? Hã? Acho que é assim que cai a pressão aqui. Olha! Ai! Erro de gravação! Mãe, eu não estou... Espera aí. Mãe, será que eu... Hã? É... Como é que era... Oi, gente, para quem me conhece, eu sou a pressão e eu tomei um tomo, então eu estou aqui no hospital. Precisa de alguma coisa, senhor? Senhor, pressão? Não, Natália. Pode ir embora. Tá bom, sem pressão. Tchau, gente. Hã? Tchau, tchau.